Físico-química Numa oferta do restaurante Dot Fiquei com o pé preso na cadeira Uma coisa que ia sair daqui Já me estava a assustar Olá a todos Bom, o tema de hoje dá muita discussão E até podia ter aqui lives de machismo e misoginia Não tivesse ele sido levantado exatamente por uma mulher Ah, mas isso não quer dizer nada Ela pode ser a mesma machista É pá, ó Joana, forro Continua, continua Veja-me o corretudo de novo Sim, sim, sim Oh, Raminhos, anda aqui a fazer uma rubrica do humor com uma ativista Acha que não vai correr lá? Força, força Mas vais perceber o que é que eu quero dizer A importância da questão aqui é que nem todas as mulheres são desentendidas Assim tal como nem todos os homens são entendidos na matéria Adivinha-me do que é que eu estou a falar? Não Pode ser qualquer coisa, não é? Pode, mais ou menos Ora bem, eu, por exemplo, pouco percebo deste tema Mas vamos explicar Diz a Inês Laranja Porquê que o meu marido rebola os olhos Se eu tenho opiniões acerca da mecânica dos meus carros Mesmo que eu não perceba a grande coisa daquilo Portanto, ela está-se a queixar Do marido Se queixar das opiniões que ela tem sobre uma coisa que não percebe Ela na verdade revira os olhos, não é? Ela revira Basicamente ela diz Porquê que o meu marido rebola os olhos Se eu tenho opiniões acerca da mecânica dos meus carros Mesmo que eu não perceba a grande coisa daquilo Isto é muito simples, Inês Pela mesma razão que eu reviro os olhos Quando a minha mulher me dá opiniões sobre a minha roupa E ela põe-se a dizer Isso não te fica bem E eu digo Catarina, porquê é que só tu é que podes usar corpetes? Não dá para dar a gente? Não interessa Bom, eu acho que Inês Mas fica-te bem, fica-te bem o que tens hoje Ficou preso na cadeira É por causa disso Ó Inês, eu acho que tu podes dar opinião sobre o que tu quiseres Desde que ele possa também dar opinião sobre o que ele quiser Como por exemplo Estás bem assim? Estás bem assim? Para que é que tu vais arranjar o cabelo outra vez? Ou porque é que... Como é que tu disseste hoje à tarde? Coloquei-te esta questão, Joana Não sei, disse tanta coisa Qual é? Porque eu coloquei esta questão no nosso grupo do WhatsApp E a Joana... Ela tinha imensas ferradas Sim, ela tinha uma que dizia ao marido Porquê é que vais comprar mais roupa? Se já tens tanta, não é? Sim, sim Isso é um clássico Isso é um clássico Sim Está bem, mas ele está a pedir a tua opinião Não é? Eu acho que não Ele não está a pedir a opinião Mas está a... Mas não é por ser homem É porque eu realmente compro muita roupa Totalitariamente Mas é assim Ele também pode revirar os olhos Eu adoro esta Porquê é que não dás ou não vendes livros que já leste? Sim, sim Sim E porquê? Porquê é que não dás? Porque não se dá livros Nem se vende livros É para estar lá na estante Porque tem aquela campanha Que há que as pessoas porem os livros num banco Para a outra pessoa ler Ah, e há as bibliotecas partilhadas Por acaso agora há uns tempos Houve uns livros que às vezes Chegou que já não ia ler novamente E entreguei na minha biblioteca Estás a ver, Joana? É herança que eu vou deixar ao meu filho E se ele não souber ler? Já aprendeu Já aprendeu É bom que queira E que goste Se não é de verdade Ora, mas isto é assim Isto é muito simples Ele também pode revirar os olhos Simplesmente Há aqui uma questão que não estamos a colocar É que o marido dela Da Inês Pode revirar os olhos Simplesmente porque as opiniões dela Não fazem sentido Porque imagina do género O marido diz Oh Inês O teu carro está a chear Isto pode ser travões E ela Sim, sim Mas também pode ter sido a tua mãe Que fez alguma coisa Que ela ficou chateada Por hoje não ter ido lá a casa No outro dia Isto pode não fazer sentido Eu não percebo muito mecânica Eu conheço mulheres incríveis Em mecânica Mas o mais normal É uma mulher não ligar muito ao carro Porque para o homem O carro é uma extensão Da sua masculinidade E para uma parte das mulheres É apenas uma máquina Para ir do ponto A Ao ponto B Certo? Certo Certo? Sim Pronto Dito isto A mensagem para algumas mulheres E alguns homens Na realidade É uma mensagem Para quem servir a carapuça Porque isto aqui engloba Toda a gente Nós temos carros hoje em dia Movidos a eletricidade A hidrogênio Com cruise control Ou até que já se movem por satélite Mas Infelizmente O líquido dos vidros Não se repõe sozinho Mas a minha mulher Incrivelmente Acha que sim Se acaba o líquido dos vidros O primeiro pensamento dela é o quê? Pode ser que chova Mesmo em agosto É bem pensado É prática Pronto Aí está a Joana Também não repõe o líquido dos vidros É prática E tu repões? Eu reponho Mas o meu carro Ficou mais ou menos suje esta semana Por causa de uma obra Que estão a fazer lá ou lá E não havia líquido dos vidros Não, não E eu pensei só Dava tanto jeito que chovesse hoje Exatamente matura Eu não só não reponho o líquido dos vidros Como o de todo o carro O carro já não vê líquido há imenso tempo Só quando chove Exatamente isso É que isto é tão simples de resolver Abre o capô Tem lá uma tampinha Com umas gotinhas desenhadas E é só meter uma garrafa de água Há quem tenha dificuldades Em baixar a tampa da sanita E outros têm dificuldades Em levantar o capô Não tem nada a saber Outra A minha irmã não pode ouvir a vizinha de cima No tutti-frutti Porque é irrita Mas o carro é chear o tempo inteiro Já não há problema Ao menos a vizinha Está aburrada por uma boa razão O carro não Se o vosso veículo Faz barulhos estranhos Pode ser travões, Joana Pode ser correia Pode ser óleo Pode até ser os filtros Por via das dúvidas É pegar e ir ao mecânico Se calhar Um bom modo de obrigar estas pessoas A levar o carro Era este em vez de chear Se o carro em vez de chear Fizesse o mesmo barulho da vizinha Até se ninguém quer andar com um carro Que ia ao travar Em vez de fazer E faça Olha tu parás num somavo E o carro Tenho a certeza que não vai ter nenhum acidente Isso é certo Eu gostava Estavas? Sim Tu ligaste o carro E Sim Era divertido Se calhar Esse sim Especificamente não E quem é que diz que a vizinha de cima Está realmente a divertir? Pode não estar Pode não estar Ah sim Pode não estar Pode estar a ler instruções De carros Sobre carros Sobre mecânica Pode estar a reler livros Que já leu Pode estar a ouvir-te a dizer Só tenho que levantar a tampa Do coisinho Do vídeo Do livro a vídeo Físico Química Química É físico Química